Vereadores instalam uma comissão de revisão das leis municipais de Balneário Camboriú. Vou conversar com o vereador Lucas Gotar do PSB de Balneário Camboriú a respeito desta comissão de revisão das leis municipais. Primeira reunião inclusive foi realizada na tarde de ontem. Lucas, boa tarde. Pois é, a gente sabe que Balneário Camboriú tem muitas e muitas leis, deve estar com mais de 3 mil com certeza. E qual é o objetivo principal da comissão, Lucas? Certo, a comissão foi instalada na tarde de ontem. Nós vamos fazer um estudo de toda a legislação de Balneário Camboriú desde a criação do município até a data de hoje para que a gente consiga fazer uma análise para tratar sobre aquelas leis que falam sobre o mesmo tema. Nós temos diversas leis que falam sobre o mesmo assunto ou que elas não são úteis ou que burocratizam sem ter um objetivo. Então nós vamos fazer, chamar parceiros agora de universidades, entidades de classe para fazer essa análise. Aquelas leis que a comissão entender que não é interessante para o município, nós vamos entrar com um pedido para que seja revogada a lei. Com o objetivo de desburocratizar o nosso município. Seria uma espécie de uma consolidação das leis municipais aqui de Balneário Camboriú, Lucas? Desculpa, acordou a ligação, Elias. Seria uma consolidação, eu diria assim, das leis de Balneário Camboriú? Isso, porque nós temos algumas legislações que falam sobre o mesmo assunto. Tem três leis de datas diferentes que às vezes mudam uma palavra, mudam uma frase, uma vírgula mal colocada, mas que está ali sem ter um objetivo. Então às vezes tu vai fazer algum tipo de, alguma determinada coisa, tu pode usar tanto uma lei antiga quanto uma lei recente, e qual é a lei que tu vai usar para isso? Então a gente vai fazer essa análise, fazer esse estudo, e aquela lei que a gente entender que não for interessante, a ideia é eliminar. Então vamos trabalhar com bastante responsabilidade, bastante coerência, por isso que a gente está atrás de parceiros voluntários, vale lembrar que isso não vai ter nenhum custo para a Câmara de Vereadores, e a gente vai chamar os parceiros para fazer essa análise. Perfeito, olha, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, para a comunidade entender até melhor, né, Lucas? Eu vou dar um exemplo aqui, a lei de posturas de Balneário Camboriú, ela é, de normas, tem uma, muito importante, de 1973, se não me engano, que era no tempo de ser o Meirinho, o prefeito falecido Gilberto Américo Meirinho, depois foi mudada no tempo do seu Armando, foi mudada alguma coisa no tempo do seu Harold Schultz, foi mudada novamente com a ascensão do Pavan, e assim foi, né, e de vez em quando muda, né, exatamente essa questão, uma lei, por exemplo, que foi, olha, do Igino, do falecido prefeito Igino, João Pio, lá em 1968, acredito, 67, que falava, inclusive, sobre soltar pandorga na praia, né, depois disso, outras leis foram feitas, mas sem revogar aquela, né? Exato, exato, então, a ideia é justamente essa, né, pegar a análise histórica do município, o contexto da época, a data que ela foi criada e saber o porquê, né, às vezes aquela lei, ela foi criada para aquela época, e pode estar prejudicando nos dias de hoje, então, além da gente fazer análise técnica, nós vamos fazer também análise histórica, né, dessa legislação. É, eu falei em 3 mil, que estou vendo aqui, que são quase 4 mil leis, né, em vigência, em Balneário e Cambru, município de, que vai completar esse ano 54 anos, é muita lei, né, muita lei. É bastante, é bastante. É bastante. E, às vezes, até para nós, legisladores, fica um pouco difícil da gente se situar no meio de tanta burocracia, né, imagina para o leigo, né, ou para aquele empreendedor que está iniciando a sua carreira na atividade privada, quando quer empreender, quer fazer alguma coisa, acaba entrando nesse emaranhado de leis aí e, às vezes, não sabe por onde começar. Então, o objetivo é fazer com que o nosso município, ele seja mais viável para o empreendedor, que fique mais simples e mais direto, menos burocrático. Perfeito. Primeira reunião foi ontem, novas reuniões deverão acontecer, obviamente, e tem algum prazo para concluir essa análise? Exato. Eu, pela análise que nós acabamos fazendo dos outros municípios que instalaram essa comissão, o trabalho durou em torno de um ano e meio, dois anos, né, até porque é um estudo muito complexo, precisa de uma análise muito técnica e muito responsável. Então, qual é o objetivo agora? Nós vamos atrás de parceiros-chave, de universitários, de professores, vamos atrás de algumas entidades de classe, vamos dividir, né, por segmentos que vão nos ajudar a fazer essa análise e vamos fazendo esses estudos e conforme esses resultados forem aparecendo, a gente já vai entrando com um pedido. De revoltação. Você falou que, claro, vão procurar parceiros e os parceiros que quiserem procurar, quiserem dar uma contribuição, eu vou até citar um nome aqui, por exemplo, o nosso querido Tanaka, né, o Moacir Shlup, que foi advogado da própria Câmara Municipal por muitos e muitos anos, conhece como ninguém a realidade dessas leis. As pessoas que quiserem participar, como é que podem fazer? Está totalmente aberto para todas as pessoas que quiserem contribuir. Até porque, como você falou, que tem em torno de 4 mil legislações e entendo que nenhuma pode passar despercebida. Como vai dar muito trabalho, o máximo de parceiros que puderem contribuir voluntariamente serão todos bem-vindos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar as entidades de classe e das entidades de classe, vamos usar um exemplo lá, vamos procurar a OAB. A OAB pode criar uma comissão ou delegar algumas pessoas que vão nos auxiliar nesse estudo, né. Então, como você mencionou, um advogado pode procurar a sua entidade de classe e a própria entidade oferecer ajuda para essa comissão. Claro, movimentação e para os notáveis da subsessão da OAB de Balneário e Camboriú. Lucas Gotardo, olha, obrigado pelas explicações aqui, estamos sempre à disposição. Precisando de nós para divulgarmos essa questão, pode e seja à vontade. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando hoje na rádio. Isso é uma comissão super importante para o município de Balneário e Camboriú. Entendo que vai deixar um grande legado para o nosso município e eu estou à disposição de todas as pessoas que tiverem alguma dúvida. O gabinete está aberto, podem me ligar. Eu vou tirar a dúvida de todo mundo e qualquer sugestão e ajuda será sempre bem-vinda. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.